Olá, eu sou o Leonardo, bolsista do PET Matemática da UFSC, e hoje eu vou resolver com vocês o desafio de número 84, relativo aos desafios do Instagram. Então, bora para a leitura denunciada. Desafio 84, considere o sistema de equações dado por, aí a gente tem então um sistema de equações envolvendo duas equações, em que alfa e beta são números reais positivos. Qual é o valor de p igual a alfa vezes beta? Então, como se trata de uma questão que envolve a função logaritmo, eu resolvi aqui enunciar algumas propriedades que vão ser úteis para a nossa resolução. Então, a primeira propriedade é que, se a gente tem um número que multiplica o logaritmo, a gente pode passar esse número como um expoente do logaritmando, que nesse caso é o nosso A. Segunda propriedade, a gente pode passar o inverso do expoente da base para fora, multiplicando o logaritmo. Então, é o que está fazendo aqui. Vocês percebam que o x é o expoente da base B, e ele passa como 1 sobre x, multiplicando o log. O log do produto abre como a soma dos logs, o log da divisão abre como a diferença dos logs, e aí a gente tem uma última propriedade que vai ser útil, que é se os logs são iguais entre si e estão na mesma base, então a gente pode afirmar que os logaritmando são iguais entre si. Bom, então aí, como dizia o Jack Stripador, vamos por partes. Primeira coisa, a gente vai olhar para a primeira equação do nosso sistema, a gente não vai sair resolvendo as duas equações no mesmo tempo. Então, olhando para a primeira equação, a gente tem 3 log de alfa na base 3, mais log de beta na base 9, igual a 10. E qual que vai ser o nosso norte para a resolução? Primeira coisa, uma boa estratégia quando se trata de questão de logaritmo é a gente igualar as bases. Então, vamos fazer isso, vamos passar todos os logaritmos para a mesma base. Então, 3 vezes log de alfa na base 3, mais 3 vezes log de beta, e aí eu vou trocar o 9 por 3 ao quadrado, para depois passar esse 2 que está no expoente da base como 1 sobre 2 vezes esse logaritmo. Então, eu usei aquela propriedade que eu passo o inverso do expoente da base multiplicando o log, e agora a gente tem o seguinte, a gente vai passar, usando a outra propriedade, vai passar esse 3 como expoente do alfa e esse meio como expoente do beta. Então, a gente tem log de alfa ao cubo na base 3, mais log de beta elevado a meio na base 3 igual a 10. Bom, agora para finalizar, para compactar mais ainda a nossa equação e deixá-la mais trabalhável, a gente vai usar a propriedade de que a soma dos logs é o log do produto. Então, está aí. Dito isso, a gente compactou bastante a nossa primeira equação e a gente vai nomeá-la de equação 1. Bom, a gente vai usar agora o mesmo raciocínio para outra equação, que compõe a nossa equação do sistema. Então, usando o mesmo raciocínio, a gente vai transformar esse 9 em 3 ao quadrado para poder justamente igualar as bases dos nossos logaritmos. Então, está aí. Feito isso, a gente vai passar, então, o inverso do expoente da base multiplicando log. Feito isso, a gente vai passar agora os números que estão multiplicando log como expoente dos logaritmandos. Beleza, show de bola. O que a gente vai fazer agora? Bom, uma propriedade parecida com aquela da equação anterior, só que agora tem um sinal de menos. Então, lembremos daquela propriedade que a subtração dos logaritmos é o logaritmo da divisão. Então, está aí a nossa segunda equação mais compactada e a gente vai chamá-la de 2. 1 é igual a 2. Então, está aí o emoji que representa a cara dos matemáticos nesse exato momento. Bom, o que a gente tem até agora? Vamos elucidar um pouco. A gente tem uma equação que a gente chamou de 1, a gente tem uma equação que a gente chamou de 2, só que reparem que ambas as equações são iguais a 10. Então, a gente tem duas equações iguais a 10, portanto, elas são iguais entre si. Então, o que a gente conclui? A gente conclui que 1 é igual a 2, está provado, pronto. Brincadeiras à parte, o que a gente tem de fato? A gente tem que a equação de número 1 é igual à equação de número 2, então é exatamente o próximo passo. A gente vai igualar as equações. Então, igualando as equações, a gente tem essa seguinte equação. E aí, fiquem atentos, não se desesperem com a quantidade de expoente, quantidade de coisas acontecendo. O que a gente vai fazer agora? A gente tem logaritmos em ambos os lados da igualdade. E eles estão se igualando. A gente está se coçando para usar aquela propriedade de que, então, os logaritmandos são iguais. Mas, antes disso, vocês têm que ficar atentos para a base dos logaritmos. Aqui a gente nota que a base do logaritmo do lado esquerdo da igualdade é 3, e a base do logaritmo do lado direito da igualdade é 3. Então, show de bola. A gente pode igualar os logaritmandos. Então, igualando os logaritmandos, a gente tem essa equação. E agora, basta que a gente manipule de forma matemática. Então, o próximo passo agora é... A gente vai dividir essa igualdade, essa equação, por alfa elevado a meio e multiplicar por beta ao quadrado. Por que eu falo isso? Porque, dessa forma, talvez seja o passo mais mágico de toda a nossa resolução, Dessa forma, eu vou forçar para que o lado direito da igualdade apareça o número 1. Por quê? Olha a conta que a gente vai fazer. Então, a gente tem, em laranja, o que a etapa agora é de dividir por alfa elevado a meio e multiplicar por beta ao quadrado. Então, a gente tem beta ao quadrado no numerador, beta ao quadrado no denominador. A gente pode cancelar e sobra 1. A gente tem alfa elevado a meio. Sobre alfa elevado a meio, a gente pode cancelar e sobra 1. Então, a gente tem 1 vezes 1, que é igual a 1, do lado direito da igualdade. O lado esquerdo da igualdade, está aqui, então, a divisão de potência da mesma base. A gente mantém a base, subtrai os expoentes. E aqui, na multiplicação, a gente mantém a base e soma os expoentes. Então, fazendo essas duas etapas, a gente tem isso. Bom, repare que agora, tanto alfa quanto beta, coincidentemente, ficaram no mesmo expoente. E aí, está aqui o 1 que eu forcei a aparecer. Bom, qual que é a etapa agora? A transcrição dessa etapa para essa etapa é o seguinte. A gente está com uma potência esquisita, aparentemente, uma potência fracionária. Como que se resolve isso? A gente vai extrair a raiz sobre o índice do denominador. Então, nesse caso, o denominador era 2. Então, a gente vai extrair a raiz quadrada. O que sobrar dentro do alfa e beta, a gente vai elevar ao número do numerador. Como os dois estão elevados à potência de número 5, então, vai ser alfa vezes beta elevado a 5. E aí, o lado direito da igualdade se manteve. A gente, então, tem uma raiz quadrada. Como que a gente sai, a gente elimina com essa raiz quadrada? A gente eleva ao quadrado ambos os lados da igualdade. Então, elevando ambos os lados da igualdade ao quadrado, a gente tem que... A gente some com a raiz quadrada do lado esquerdo e o 1 ao quadrado é 1. Por fim, a gente quer alfa vezes beta, não alfa vezes beta elevado a 5. Então, como que a gente some com 5? A gente extrai raiz quinta de 1. A gente extrai da raiz quinta de 1. Raiz quinta de 1 é 1, então alfa vezes beta é 1. Bom, é isso que o exercício queria. O exercício queria o número p, que é exatamente o alfa vezes beta. Portanto, p é igual a alfa vezes beta, que é igual a 1. Bom, galera, é isso. Se você gostou desse vídeo e pretende ver mais resoluções e desafios, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe com seus amigos e, claro, para quaisquer dúvidas e sugestões, comentem aqui embaixo. Ah, e não se esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais, como Facebook e Instagram.